Muito bem, de volta com 6 horas notícias É no agito, é no agito, Ricardinho 6 e 38, vamos embora, olha Obrigado pela participação aqui no nosso WhatsApp 993276649 993276649 Ricardinho tá de sofrência agora Vai! Vê, galera! Hoje é sexta-feira, vem comigo, meu amor Quero saber o que você tá programando aí pro fim de semana, hein? Pode enviar mensagem pra gente, que a gente vai interagir aqui com você, tá bom? Bom, a gente vai atualizar um caso agora, né? A gente vai pra Fonte Boa Uma denúncia oferecida pelo Ministério Público contra policiais militares Esse assunto a gente vai fazer daqui a pouco, é, minha diretora? Então vamos ao vivo, então Então me traz aqui o Jackson Salvaterra Que tem um caso que revoltou, está revoltando, na verdade, os moradores Porque uma criança foi encontrada morta debaixo da cama Ô Jackson, só que o crime não acabou por aí não, né? Teve um detalhe mais grave ainda, é isso mesmo? Conta pra gente, muito bom dia pra você É isso aí, Márcio, muito bom dia pra você Muito bom dia pra quem acompanha o Seis Horas Notícias O caso lá de Fonte Boa revoltou a população local, né? Onde o padrasto estuprou e matou uma garota de 11 anos de idade E detalhe, Márcio, ele confessou esse crime Pra própria mãe que pediu ajuda pra tentar enterrar a garota e tentar fugir Foi quando a mãe se desesperou, procurou a polícia e ele chegou a fugir Mas logo em seguida ele foi pego pela polícia aí E vale lembrar, Márcio, que a garota, o caso aconteceu por volta de 11 horas da manhã Mas só foi descoberto no começo da noite Nós acompanhamos desde o início todo esse caso Onde a tia desconfiou porque a garota não era acostumada a sumir de casa E de repente ela sumiu e foram procurar Quando ele explicou pra mãe, como havia falado mais cedo E estuprou e matou a garota e colocou embaixo da cama É isso mesmo, embaixo da cama Onde logo em seguida ele tentou ocultar o cadáver da garota Ele logo em seguida, logo à noite, ele foi preso pelos policiais Que imediatamente, quando souberam do caso, correram atrás dele E vale lembrar, Márcio, que nós não temos essas informações precisas ainda Mas parece que ele já é foragido do município de Manaus, aí da capital Ô Jackson, é um caso muito grave, triste e revoltante ao mesmo tempo Uma criança de 10 anos de idade E aí eu me pergunto, né, onde nós vamos parar? Meu Deus do céu! Onde esse mundo vai parar? Sabe, cada vez mais a gente se depara com casos horripilantes Horríveis e revoltantes como esse Ontem eu estava numa escola mostrando como uma criança deve ser tratada A gente estava trazendo isso ao vivo no programa Agora E a gente leva esse exemplo de como uma criança deve ser tratada Criança de 7 anos, de 8, de 9, de 10 até 15 anos Para mim é uma criança e merece ser tratada da mesma forma Só que em muitos casos, essas crianças são abusadas São torturadas, passam por situações psicologicamente conturbadas São feitas muitas vezes de empregadas no interior do estado E a gente não sabe onde esse mundo vai parar Infelizmente, muitas vezes são até vendidas para monstros como esse Eu espero do fundo do meu coração e com muita fé em Deus Que a polícia encontre esse criminoso E que ele possa pagar por esse crime pelo resto da vida Ô Jackson, muito obrigado pelas informações Eu te aguardo no Agora, porque hoje eu vou estar no Agora, viu? Eu te aguardo no Agora com mais informações Mais detalhes desse crime aí que está revoltando toda a comunidade Toda a população amazonense Obrigado aí pelas informações Já já a gente volta com você 6h43 Agora sim eu vou falar da denúncia oferecida pelo Ministério Público Contra policiais militares Só que ainda não acabou Porque a dor da família do jovem Bruno continua intensa O jovem que estava desaparecido há quase um ano E segundo informações, isso aconteceu depois de uma abordagem feita pelos policiais A gente tem a reportagem aqui na tela dos 6h Sequestrado, assassinado, torturado, morto E eu não sei, eu não tive nem, não tem nem como enterrar meu filho Uma dor dilacerante Há mais de 7 meses sem ver o filho de 37 anos Adalgisa chora Era o único filho que eu tinha e eu estou sofrendo muito com isso Na sala da casa, as fotos de Bruno quando criança decoram o ambiente No coração da família permanece a dúvida e a busca incessante Por saber o que realmente aconteceu A história do Bruno começa aqui a partir desse beco São João no bairro Cachoeirinha Morava ele, a esposa e um filho pequeno E como aqui o espaço não poderia estacionar o carro Ele saiu aqui no local no dia 12 de junho Deu trazer aqui e jogar um lixo aqui fora E deixou o carro estacionado exatamente aqui nessa rua Informações preliminares revelam que Bruno parou neste posto na Carvalho Leal Tudo foi flagrado pelas câmeras de segurança O carro só foi visto de novo aqui Na rua da Vila Operário, aqui no bairro da Cachoeirinha Junto ao carro estavam algumas viaturas e também policiais Tudo foi registrado por câmeras que estão aqui E câmeras de segurança em residências que ficam nas proximidades aqui da vila O carro dele é esse branco E segundo informações, o Bruno já estaria dentro do carro Quando os policiais colocaram na viatura outros cinco rapazes Eles saíram em comboio com o carro do Bruno Recentemente, um dos presos revelou para a dona Dalgiza Que os PMs levaram o grupo até um galpão E em seguida deram início a um esquema de tortura Um deles disse que viu o Bruno Ele viu o Bruno todo molhado, todo ensanguentado E aí começaram a torturar ele e torturar o rapaz também Torturaram muito, muito Eles disseram que botaram sacos na cabeça Pisavam na barriga dele Ele ficou todo machucado, ele ficou quase louco esse rapaz E ele diz para mim que o Bruno estava desmaiado Mas eu tenho a impressão que ele já estava morto Os cinco rapazes foram liberados O sexto era o Bruno, que desapareceu De posse dos vídeos e das provas A família denunciou a situação ao Ministério Público e à polícia O próprio comandante reconheceu eles E aí deram voz de prisão temporária E depois ficaram um mês Só no comando, né? Sem fazer guarda nenhuma na rua Depois foi pedido a prisão preventiva O Ministério Público do Amazonas Fez a denúncia sobre o envolvimento dos militares No desaparecimento Já o promotor da auditoria militar Não quis comentar a decisão E nem por quais crimes eles foram denunciados Mas deixou claro que não foi por homicídio Os envolvidos estão presos em uma cela militar O caso corre segredo de justiça Na foto com a esposa Bruno tornou-se uma lembrança Uma saudade que fere o coração De uma mãe que anseia apenas por uma coisa Justiça Só quem é mãe Que vai entender É como se faltasse um pedaço da gente Olha, por telefone a polícia civil Informou que equipes da delegacia especializada Em ordem política e social Continuam realizando vigências Afim de descobrir o paradeiro De Bruno Vasconcelos de Almeida A polícia civil destacou ainda Que a denúncia Segue sendo apurada Pela Corregidoria Geral Do Sistema de Segurança Pública do Amazonas A gente vai continuar acompanhando esse caso Se você tiver mais detalhes Você pode enviar para a gente Ou para a própria polícia Sua identidade Lembrando que é mantida No mais absoluto sigilo Bom, já já Agora às 6h48 A gente vai conversar Sobre os cuidados com a pele Você sabia que Esse mês de janeiro É o janeiro roxo? Então fica ligado com as dicas Do 6h Porque eu vou fazer um rápido intervalo E volto já Tchau Tchau